E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse filme que tá disponível inteiro e legendado em português, que é o Alice, de 1988. Eu fiquei muito entusiasmada quando eu vi um videozinho no TikTok sobre esse filme, eu nunca tinha ouvido falar dessa versão de 88, e ela é uma versão eslovaca, texlováquia, suíça, enfim, desses países assim. E aí é muito bizarro, assim, porque eles colocam uns bichinhos ali em stop motion e ao mesmo tempo é um bicho de verdade, meio empalhado, ao mesmo tempo não é, é bem bizarro, assim. E ele tem uma hora e vinte e cinco de duração e ele é todo narrado pela menininha Alice. Eu achei muito perfeito, assim, ali toda a desvultura dela, porque ela narrou todo o filme e ainda falava as falas dela, sabe? Então, e ela era uma guriazinha pequena ali, né? Ela se desenvolveu muito bem nesse filme. Até tem um comentário lá que disseram que é melhor que a versão do Tim Burton. Não é melhor, mas, assim, é bem bizarra, sabe? É uma versão bem macabra, vamos dizer assim. Eu já tinha assistido aqueles dos anos 1910, 1926, eu acho, tem aqui os vídeos no canal. Mas esse realmente é bem estranho, assim. O diretor é o Neko Alenki. Eu nunca vi falar dele, mas, pelo visto, ele tem vários filmes bizarros, pelo que eu tava vendo. Mas eu achei bem legal, assim. E a protagonista é a Cristina Korol Tova. Vale a pena assistir, tem aí no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. E aí